JINX É de JINX? Duh Desde menorzinha sempre curte um cabelo Bomba sorridente Olha, haha, derrubei mais um Cabelo azul já fazia a minha fama Nenhum até dizia que me ama Aqui é só rumo Cabum Quem que criou o casco e eu? Esco do beat, estru no flow Sei que esse momento é meu Ninguém pode me parar Cê sabe quem eu sou Valer não vem mais voltar JINX é quem dominou Hoje é navalha e bala na cara De todos os que ela aqui tenta peitar Toda blindada, mente encabulada Faço um pussy boy só sentar e chorar Fala meu gold, meu dano é crítico E não critico quem foge de mim Fim é popom, metralho é só mítico Equipo meu ice, esse é o seu fim Quando eu miro, o que é certo? Estiver fugindo é tão divertido Vai numa chuva sem pagar desperto Minhas de sorrindo a cada dia Eu não uso lâmina no copo nem retalho Eu prefiro minha usa, engatilho e metralho Sabe bem qual é o papo e bebê esses otários Cria das vielas só que destruem esse cenário Pode até tentar fugir Cada morte me motiva Quero te ver sucumbir Sente a vibe Aqui é só Cabum Quem que criou o caos fui eu? Explodo beat, destruo no flow Sei que esse momento é meu Ninguém pode me parar Cê sabe quem eu sou Agora tinha que ser que duvidou